Então, galera, como eu falei, né, ali pelo menu de comunidade, se você não viu, eu comentei que tá rolando algumas mudanças aqui em casa. Também já aproveitei pra mudar um pouco o formato do canal, certo? A gente vai ter aí mais conteúdo de diversas áreas de TI, né, não só o curso de programação, mas, por exemplo, essa sessão aqui também que eu vou criar de resolver problemas do cotidiano e também parte de carreira, né, que eu vejo que muita gente tem dúvida e pede por isso. Então, nessa aula aqui, que vai ser a primeira dessa playlist, a gente vai aprender a fazer um círculo com CSS da forma mais fácil aí que existe, tá? E esse conceito é chamado de Shapes, né, que tu faz uma forma geométrica com CSS e daí tu se poupa de utilizar uma imagem, né? Com isso tu ganha a manipulação total desse formato via linha de código, senão tem que trocar a imagem a cada vez que ela precisa fazer alguma alteração de tamanho ou cor, por exemplo, né? Antigamente era muito utilizado imagens pra fazer esse recurso, tá? Então, eu vou utilizar o VS Code como editor futuramente aqui no curso, né? Eu nem sei se eu usei aqui Sublime no YouTube, mas a gente vai utilizar o VS Code, conselho. Até tem um vídeo pra fazer sobre por que utilizar o VS Code. Futuramente vai estar entrando aí essa nova leva do canal. Mas vão se ater aqui ao objetivo da aula. Então, a gente vai criar aqui várias pastas dessa aula e das futuras. Utilizando estrutura HTML, a gente já vai também exercitando aí essa parte de criação de projeto, tá? Então, eu vou criar uma nova pasta aqui. Vai ser um círculo com CSS, tá? Aqui dentro, basicamente, eu vou criar no início de todo o projeto web, um índex HTML. Aí que vai uma dica do VS Code, se tu colocar a exclamação e apertar um tab. E automaticamente, a gente cria aí uma estrutura base pra tu trabalhar. Então, a gente pode alterar aqui o título. Círculo com CSS. E o resto a gente pode deixar ali, não tem problema. E aqui, galera, eu vou criar uma div com ID de círculo. Beleza. Aqui, eu vou trabalhar só com essa div por enquanto. Então, vamos linkar um arquivo de CSS externo. Então, a gente pode vir aqui e dar um link dois pontos CSS e dar um tab também. O VS Code vai criar uma pré-estrutura pra gente. Então, vamos manter o padrão aí de organização de pasta. E colocar o CSS dentro de uma pasta chamada CSS aqui no nosso path, né? Então, CSS, style.css. E aqui, eu vou utilizar o ID de círculo, né? Que, como você deve saber, o ID a gente começa com uma hashtag, né? E depois, o nome do ID que está inserido aqui no HTML. Então, o primeiro passo pra gente criar um círculo é criar um quadrado, né? Porque daí, ele vai originar esse outro formato, né? A gente não tem como criar um círculo direto. Então, width, sem pixels e height, sem pixels. Vou dar esse tamanho aí pro meu quadrado, sem de largura e sem de altura. E vou dar uma margem no body pra ele descolar da ponta aqui, rapidinho. Isso aqui é só pra gente conseguir ver o círculo mais destacado das margens do navegador. E aqui, eu dou, por exemplo, uma cor de fundo de vermelho. Então, isso aqui vai criar um quadrado. Vamos ver ali no navegador. Eu vou arrastar o arquivo aqui pra dentro do meu navegador. E ele vai abrir. Beleza? Nenhuma surpresa até aqui. E o grande pulo do gato, galera, pra formar um círculo a partir daquela dimensão, é adicionar um border radius, tá? De metade do tamanho da width e da height. Então, por exemplo, aqui pode ser 50 pixels. Isso aqui vai formar um círculo, beleza? Então, basicamente, a gente conclui o nosso objetivo, tá? Só que, por exemplo, né? Se eu quisesse aumentar esse tamanho de círculo pra 150 pixels. Agora, o meu border radius fica desconfigurado. Então, uma estratégia muito utilizada é, em vez de colocar 50 pixels, colocar 50%. Aí, independente da altura e largura, ele vai se adaptar a essas medidas que eu determinei aqui no círculo, certo? Então, assim, formando o círculo independente de qualquer medida que eu colocar ali. Beleza? E, galera, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos criar, por exemplo, a div círculo 2. Só que eu mostro pra vocês que eu não preciso, né? Tá me limitando a cor do fundo. Eu, por exemplo, posso fazer um outro círculo. Círculo 2 agora, né? Uma altura e largura de 100 pixels, né? E a border radius de 50%. A gente já viu que isso aqui forma um círculo. Por exemplo, eu posso botar uma borda de dotted 2 pixels. Opa! 2 pixels dotted de roxo. Pum. Tá? Então, o formato, né? Ele permanece aí o mesmo independente de cor de fundo, tá? Isso é bem importante a gente abstrair, né? Porque, às vezes, a gente pode estar pensando que está condicionado a alguma outra propriedade, né? Aqui eu vou dar mais uma margem nas divs. Então, a gente quebrando essas dúvidas iniciais, né? Já dá mais propriedade aí pro desenvolvedor buscar outras possibilidades, né? E não ficar preso nos exemplos que a gente tá criando aqui. Então, a minha sugestão aí pra aprofundar mais no círculo é criar os seus aí também. Verificar, experimentar diversas outras possibilidades contra as regras de CSS, né? Pra aí conseguir absorver esse conceito, tá? Então, beleza, galera? Eu queria falar sobre o círculo com CSS. É isso, né? Vocês viram que o objetivo foi atingido. Eu queria deixar pra vocês também, galera, aqui no nosso blog, tá? HoraDeCodar.com.br A gente tá com esse e-book grátis aqui, tá? Isso aqui é muito legal porque eu fiz o e-book pensando aí já nesses vídeos de carreira e desenvolvi em cima de 10 tópicos que pra mim são muito importantes, tá? Que todo desenvolvedor que tá iniciando, até os que estão nos primeiros anos de carreira, deveriam praticar, ok? Então, o valor dele é gratuito aqui. É só colocar o nome e o e-mail que ele vai ser enviado. Se quiser ler aqui uma mini descrição do que contém nele, também tem aqui nessa página do e-book. Mas é só acessar o blog e vir aqui no link do e-book, ok? Vou deixar o link também na descrição. E além disso, a gente tem alguns outros links importantes, como as nossas redes sociais, os cursos do HoraDeCodar. E também um link que contém o conteúdo desse vídeo, só que escrito, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais, também tem essa outra opção. Então, galera, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado aí desse novo formato de resolver problemas, em vez de só um curso fixo, com início, meio e fim. Sem conteúdos mais soltos, que eu posso estar postando aí com mais quantidade, mantendo a qualidade, porque eles são mais rápidos de serem gravados e até elaborados. Beleza? Então, eu fico por aqui. Te espero no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!